E aí pessoal, beleza? Então, eu só tô aqui pra dizer que o pedidor desta luta foi Sasuke Games Unis, vou deixar o canal dele aí no comentário fixado, beleza? Então, eu vou do Shippurimi, porque não tem o Gara do Clásico, o Gara do Clásico era pra tá aqui, né? Só que ele tá bloqueado ainda, e tem o Rock Lee do Clásico, ele pediu o Gara vs Rock Lee, então eu vou com o do Shippurimi, beleza? Eu tive muito dó do Rock Lee, ele perdeu na luta, quase que eu chorei, enfim, vamos lá! Então pessoal, se você quiser uma luta deste jogo, pode ficar à vontade, que eu faço, beleza? Então, não, eu vou escolher do Exame Chunin mesmo, beleza? Porque no Exame Chunin foi onde eles lutaram, né? Enfim, vamos lá, sem mais enrolação, fiquem com a luta! Enfim, vamos lá, sem mais enrolação, fiquem com a luta! Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?